De onde surgiu a ideia dos coautores Jeff Sutherland e Ken Schwaber em utilizarem o nome Scrum? Essa eu ia vendo a turma respondendo e errando. Só teve 3% de acerto. Até mesmo a resposta que eu coloquei, que é um acrônimo para Super Creative Unified Model, a maior parte das pessoas achou que era isso. Falou, é isso, mas nunca vai ser uma publicação científica. E é claro que é uma publicação científica. O nome Scrum que inspirou o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber nascem desse artigo aqui. Esse artigo do Takeuchi e do Nonaka foi o artigo que deu origem ao nome Scrum. E, Pogino, prova, se você der uma gulgada, você vai encontrar isso lá. O próprio site do Jeff Sutherland fala sobre isso. Eu vou dar um Ctrl F aqui. Scrum. Movendo o Scrum para o campo, ou Moving the Scrum Downfield. É assim que aparece no artigo em inglês. Esse termo, publicado nesse artigo de 1986, foi o termo que o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, e todo mundo da comunidade que acompanhava as publicações de gestão de produtos e de tecnologia, feitas pelo Takeuchi e pelo Nonaka, dois cientistas, todo mundo que acompanhava a publicação deles viu esse nome. E esse nome é o grande destaque do artigo. Eles comparam como as empresas que tinham sucesso obtiveram esse sucesso graças à forma como os times trabalhavam. E eles fazem uma comparação dos times que eles viram trabalhar nas organizações que eles foram visitar com o time de rugby. E eles colocam algumas características que esses times têm. E aí, esses times, para eles, entram como times parecidos com o Scrum, com a configuração do Scrum numa jogada de rugby. Então, quem se baseou na jogada de rugby para fazer, para elegir o nome, foram os dois, o Takeuchi e o Nonaka. O Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, não. Eles se basearam no artigo deles. Então, isso não vai cair na tua prova. É só uma pergunta para quebrar o gelo, uma pergunta de curiosidade que eu coloco. Volta e meia vai ter uma dessas. Tchau, tchau, tchau.